Música Hora de falar de cílios com a nossa expert, super expert, a Mayara. Oi, Mayara. Tudo bem? Tudo bem. A gente já quei de depoço. Mayara, me fala uma coisa. Tu é especialista em cílios, não é? Então, pra quem não assistiu a nossa matéria da semana passada, me fala um pouquinho do teu trabalho. Então, eu trabalho com cílios de seda. São cílios individuais, não são tucos de maquiagem. Eu monto os fãs na hora, que seria um lequezinho de fios. E vou fazendo as extensões conforme o rosto de cada cliente. É bem racionalizado. O trabalho dela é maravilhoso. E qual é a vantagem desses cílios? É que a gente pode molhar. Exatamente. Eles duram 45 dias, não é? Isso. Realizando uma manutenção, no máximo 45 dias. Mas, claro, tudo depende também dos cuidados de cada cliente. E a gente acorda, ó, prontinha. Mas hoje nós vamos falar de alguns mitos e verdades que existem em relação aos cílios. Tem muitas pessoas que acham que dói, não é? Que danifica o cílio da própria pessoa. Sim. Então, o que acontece? Doer não dói. É completamente indolor o procedimento de cílios. Sobre os cuidados, tá? Existe, sim, o mito de que estraga os cílios naturais. Mas isso acontece porque a técnica é muito antiga. E quem não se especializou, continua fazendo aquelas extensões com tubos de maquiagem. Que ele é um material diferenciado. Ele é plástico mesmo, sintético. Ele é mais grosseiro. Esse realmente estraga os cílios. Por quê? Porque os cílios, ele é que nem cabelo. Um dia um cresce, outro dia o outro não cresce. Então, assim, se eu não individualizar exatamente um fio pra fixar a extensão, aquele que mais cresce vai arrancar o que tá do lado. Claro. E os cílios, eles não foram feitos pra perder a raiz. Então, eu tô perdendo a raiz dos cílios, vai demorar até três meses pra começar a nascer de novo. Tudo isso? Sim. E mais de uma vez, arrancando esses cílios, ele não nasce mais. Aí que começam as falhas, que vem o mito, estraga as extensões. E realmente, as pessoas têm que procurar mais conhecimento. Tem que procurar mais conhecimento, gente. Pessoas especializadas pra fazer. Exato. Porque hoje a gente vê muita gente se dizendo... Extensionista. Extensionista, não é? E não é? É, não é verdade. Aqui em Porto Aire, realmente, eu acho que dá pra contar em uma mão. As extensionistas, de verdade, que fizeram curso fora. Mas existem gente muito boa. Claro. Mas são poucas. Não, e a grande vantagem da Maiara, que eu acho uma vantagem, é que a Maiara é enfermeira de formação. Então, tu sabe o que que tu tá fazendo. Tu tá lidando com os olhos da pessoa. E isso faz toda a diferença, não é? A gente mexe nos olhos, tem todo um cuidado, toda uma higiene, um trabalho manual. É bem difícil, realmente. Tu tem que ser bem dedicado. Eu acho que a enfermagem me ajuda bastante. Não, mas não tem a menor dúvida. A aplicação é mais ou menos uma hora e meia. Isso. Depende de cada técnica. Tem umas que levam, no máximo, duas horas. Que eu digo que é um mega volume. Esse volume, ele vem da Rússia. Então, por isso, o nome volume russo. Ele dá um mega volume. Super volume. Isso, parece que a pessoa tem muitos cílios, fica bem pretão. Mas, se quiser mais natural, tem também, que é o clássico, que ele é um fio de seda fixado em um fio natural. Esse leva em torno de uma hora o procedimento. Não, é uma hora, assim, que vale por mil horas de felicidade, não é, Maiara? Sim, porque tu fica deitada, relaxa e acorda divando. Acorda divando. Gente, essa foi a dica hoje da Maiara, que é extensionista de cílios. E semana que vem, ele está aqui conosco para dar mais dicas para a gente ficar com cílios lindos.